Fala galerinha! Quem tá falando aqui é o Gutão. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um mapa, tá? No modo criativo, pra vocês que gostam de brincar de Outfit, tem código de apoiador aí, que é uma salinha da hora, super divertida pra poder fazer um Outfit maneiro, sem ninguém trolar, porque vocês sabem, né, rapaziada? Trolador quase toda partida tá tendo, então eu vou mostrar pra vocês aí, tá bom, galerinha? Um mapa da hora, mas antes da gente começar, rapaziada, eu quero pedir um favorzão pra vocês que estão chegando agora no canal aí, tá? É inscrito novo, já é inscrito antigo, esqueceu de fazer isso, então vamos fazer agora. Apertar o quadrado aqui no canal, tá? Colocar Clã Underline Usas na loja, tá? Vou mostrar pra vocês aí, pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Vem aqui, concluído e confirmar, tá? Aceitar aí, vir na loja aqui de itens, tá bom, rapaziada? Então vamos lá, vamos colocar modo criativo, puf, colocou? Então vamos dar pronto, o Kleber aí vai dar pronto também. É, vamos lá, aí você vai colocar descobrir, rapaziada, descobrir, tá? Você vai colocar descobrir, vai colocar esse código aqui, ó. Então, vamos lá, presta atenção, rapaziadinha, que quer, vamos lá, 6, 9, 2, 7, 4, 6, 8, 5, rapaziada. Daí vai dar concluído, tá bom? E vai colocar lançar, rapaziada. Então vamos lá, hein? Vamos colocar aqui, é muito top essa ilha aqui, rapaziada, é muito show de bola, tá? Eu vou mostrar pra vocês aonde fica a arma, tá? Pra você que quer entrar pra fazer um outfit aí, quer fazer um outfit reservado com seus inscritos. É muito top, rapaziada. Vamos aí que tá entrando aqui no jogo, tá? Rapaziada, entrou nessa linha aqui, você vai ver, ó, aperta triângulo e quadrado. Apertou triângulo e quadrado, tá? Ó, triângulo, quadrado, clandreline e usas, tá bom, galerinha? Não esquece, entrou com um amigo, ó, aperta triângulo e quadrado. Vamos dar uma força pro botão lá no canal do Casal Gamer, tá? Deixa eu começar aqui, que eu vou mostrar pra vocês aonde tem que entrar, ou se já começou, né? Vamos esperar começar a partida. Triângulo e quadrado, tá bom? É facinho. E se vocês quiserem que eu faça outra ilha, tipo pra um X1, ou um esconde-esconde, eu vou tá fazendo pra vocês, tá? Deixa nos comentários, se vocês acharam legal a sala, fala, botão, tem que melhorar isso, deixa no comentário também, mano. Tá bom? Tá começando em 34 segundos aí, 33 e lá vai. Aí, ó, use o código clandrelineusas, tá bom, rapaziadinha? Agora estamos voltando com o live de segunda a sábado, o horário das 5 às 9 da noite, até a hora da loja, tá? Botão tava com saudade de vocês. E toma aí, rapaziadinha, e tome, e tome, an, an, tome, oi, tome, an. Vamos lá, rapaziadinha. Vamos lá, no voo da marimbosa sem asa, vamos lá. Tá começando 2 segundos, galerinha. Deixa eu começar aqui. Vou mostrar pra vocês onde fica a arma, tá, rapaziadinha? É muito fácil. Você vai ver aqui, tem 3 orelhãozinhas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidinho. Tá? Você vai ver aqui, ele vai tá dentro desse ladinho aqui, ó. Interagir, você entrou, vem atrás do sofá aqui, meu queridão, tá? Aperta o quadrado, tá, pra você entrar na salinha. Você vai entrar, puff. Vai ter as armas aqui, ó. Vai pegar aquela espada, estoura a moringa. Vai pegar coletinho, vai pegar o chifre do botão. Opa, vai pegar o poderzinho aqui, tá? Vai entrar pra voltar no mapa. Opa, entrou, voltou, começou o Outfit, rapaziada. É muito fácil, tá bom, galerinha? Se vocês gostaram do vídeo, rapaziada, tá? Deixa o like aí, compartilha esse vídeo aí com a rapaziada, pros amigos, compartilha esse código pra entrar na sala. Tá bom, rapaziada? Eu vou tá começando a fazer vídeo com os inscritos e apoiadores, tá? Eu vou começar a fazer vídeo com o apoiador, tá? Se você quiser ser um apoiador do canal, ser um membro do canal, vai tá aí, rapaziada. Clica no Seja Membro, é 1,99 por mês. Não custa nada de dinheiro de pinga, tá bom? Como diz o Crack Neto, tá bom, rapaziadinha? Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui!